Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Ah, inclusive deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Eu não tenho certeza, mas eu acho que aqui é o oceano. Se aqui é o oceano, a gente cruzou o continente, galera. Aqui ó, se aqui é o oceano, e aqui é o oceano também. Se aqui é o oceano, a gente cruzou o continente. Entendeu? Isso quer dizer que aqui embaixo tem alguma coisa. Em todo esse canto aqui. Será que aqui pode ter uma expansão de Sumero? Em toda essa cantina do deserto, será? Em todo esse canto aqui, ó, uma expansão de Sumero. Toda essa aqui, por quê? Aqui tem terra ainda, antes de vir aqui, ó. Chegar pra cá, aqui tem terra ainda. Ou seja, a gente cruzou o continente. Isso aqui cabe uma expansão pra Sumero. Ó, cabe certinho, que isso aqui é o canto do mapa. Cabe certinho. Traduza aqui em cima. Ou é tudo fontênia, ou então um pedaço é nátal. Ou é tudo fontênia aqui em cima, ou então um pedaço é nátal. Esse que é o fato, entenderam? Sacaram? Disseram de que aqui, inclusive, o pessoal já deu uma atualizada no mapa. Aí, isso aqui, depois... Falaram isso, de que aqui já melhoraram um pouco. Depois eu passo aqui com vocês, pra vocês verem. Porque já falaram que melhoraram aqui as coisas. Entenderam? Melhoraram isso aqui. Se nátal é pro norte de Fontaine, então isso quer dizer que por aqui tudo é Fontaine. Por aqui tudo é Fontaine. Tudo isso aqui é Fontaine. Se tudo isso aqui é Fontaine, então em cima de Fontaine fica nátal. Mas eu acho que nátal, um pedacinho dela deve ser desse lado, perto do deserto também. Porque vai ser esquisito. Se Fontaine, um pedaço dela for deserto também. Eu acho que Fontaine só vai até esse canto aqui. E esse pedacinho aqui deve ser ou uma expansão futura pra Sumero, ou então já deve ser nátal aqui desse lado. Alguma coisa assim. Mas eu acho que o lugar dos Fatuji, Snaz Naya, eu não sei como é que fala o nome, galera. Fica em cima... Fica aqui em cima. Em cima de um monte de status de RSK. Será que dá pra já pular aqui e dar uma olhada com vocês como é que ficou? Vamos analisar aqui um pouco como é que ficou aqui a borda. Que o pessoal falou que eles mudaram aqui a borda, melhoraram ela. Esse canto aqui ainda é mapa explorável. Aqui não vai dar pra ver nada. Que as mont... Sério, a Mirroia é uma gênia quanto a isso. Ela faz questão de tacar um monte de montanha desse jeito em tudo quanto é lugar que é beirada de mapa. Justamente você não vê o que tem do outro lugar. O pessoal com os hacks de câmera por aí vai conseguir pular aqui dos lados. A gente tá ficando bem feitinho esses terrenos aí do lado. Mas aqui não vai dar pra ver nada, não. Talvez por aqui dê pra ver alguma coisa. A gente conseguir atravessar a porta beirada do deserto. Talvez aqui dê pra ver alguma coisa. De como é que tá ficando. Se não fosse isso também. Vocês tão vendo como a Mirroia é esparta? Isso aqui é debaixo da terra. Isso que complica. Teria que vir daqui e daqui correr pra lá. Nossa, sério, Crux? Que notícia interessante. Finalmente vamos ter então o Montestadio. Finalmente. O pessoal falou sério que vamos voltar pra Montestadio. Vocês lembram daqueles negócios que eu falei lá atrás? Olha só. Vocês lembram do que eu falei lá atrás? Montestadio tava incompleta. Ainda tem aqui aquele... É que eu esqueço do nome. O Mar de Dandelion e o Porto. Ainda tem isso, ó. Facinhos aqui em cima tudo aqui ainda é Montestadio. Montestadio ainda é meia nação. É legal eles falarem isso. Que vão completar aqui. Legal. Vamos dar uma corridona aqui pra esse canto aqui. Pra dar uma fuçada aqui no canto do mapa. Quer dizer que na versão 4.0 em diante vai ter Fontaine e Comodestadio. Os dois misturados. Ah, mas querendo ou não, os dois são próximos uns dos outros. Hum, tamo chegando na beirada. Será que a tempestade de areia deixa eu ver alguma coisa aqui? Uma coisa de Fontaine como é que tá ficando? Ou o Amihoy escondeu direitinho tudo? Ih, olha lá o tornado. Tornado brilhando azul. Eu nem sei se lá tá o prego de Celeste. Eu nem sei se lá que fica. Hum, olha só o que eu falei. Olha só o que eu falei com o Amihoy espertinha. Algumas versões Montestadio e algumas o outro lugar lá. Fontaine. Será esse brilho azulzão aí? Se eu não tô enganado, o prego é de Celeste que dá esse brilho azulzão por aí, né? Porque eu acho que tem um prego aqui também. Nossa, dá pra ver nada. Tempestade de areia bloqueou tudo. Bloqueou todinha a vista. Se bem que eu tô achando que isso aqui não é só uma montanha não. Tô achando que tem um pouco de árvore aqui nesse canto também. Ou eu tô só viajando. Que é tudo montanha isso. Ah, eu tô vendo aquele templo ali. Isso sim. Que esse VTuber no meio. Vixe, Maria foi de lascar aquilo, hein? Se eu virar aqui pro lado, ó. Você tá vendo aquele negócio que foi das montanhas? Ih, olha lá a Celeste. Dizem que Celeste já tá em cima de Fontaine agora. Porque ela muda de lugar. E nessa era que a gente tá jogando, fica lá. Aqui parece que é seguro. Deixa eu abrir aqui a fotinha pra vocês. Tá, a fotinha aberta. Vira aqui. Aproxima. Aqui como é que tá? Opa. Aqui como é que tá a Celeste aqui pra quem nunca viu. Deixa eu ver. Ctrl H. Olha só que bonitinha que tá a Celeste. Conseguem ver ela aqui? Que bonitinha que ela tá. Hum, cabelinho rosa. Eu gosto de personazinha de cabelinho rosa. Como eu gosto. Tá bom. Outro lugar que dá pra gente dar uma fuçada é por aqui. Dá uma fuçadinha como é que tá a situação. Aqui não fica legal de ver, mas... Vamos aproximar mais. Por aqui fica legal por causa desse canto aqui. Dá uma zoiada aqui. Ah, tá bom. Aí se a gente virar pra cá... Aí a gente pula pra cá e vamos ver o que acontece aqui, o que aparece. Se as caras até tão trabalhando naquelas cantos lá de monte o estádio. Eu assambro do que eu falei. Eu não posso chegar no laguinho lá do outro lado pra ver o que tem atrás dessa montanha. Porque a Mihoy é muito espertinha quanto a isso. O que dá pra eu fazer é correr aqui pra essa borda e dar uma subida. Subir um pouquinho. Deixa eu vir aqui e mostrar pra vocês que a Saiu cruzou o mapa. Ou será que a Mihoy já corrigiu isso? Você tem que achar o ponto certo pra gente cruzar o mapa. Será? Será que eles já corrigiram isso? Será? 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 Vocês vão entender agora o que é isso aqui de ela cruzar o mapa. Vocês vão entender agora. Fiquem atentos. Fiquem atentos pra tentar ver alguma coisa. Vocês estão vendo? Mihoy não deixa nada de fora. Um, dois, três e... Eu falei, eu falei. Eu nem consigo mexer o personagem, galera. Ó, vocês estão vendo? A Paimon fica te infernizando. Eu acho muito zoado isso. O personagem só corre em linha reta. Ah, é só pra vocês verem. Mihoy é muito inteligente. Talvez daqui a gente consiga dar uma corrida. Aqui, dá pra ver legal aqui? Acho que aqui deve dar pra ver legal. Aqui, olha o deserto, galera. Aqui, olha o deserto. Pra cá que é fontaine. Sacaram? Aqui, ó. Pra cá que é fontaine. Vocês estão vendo como é que é? Dizem que eles melhoraram um pouco esses mapas aqui. Uma caixa d'água. As araras têm caixa d'água. Que coisa. Vamos dar aquela roubadia com a Saiu agora. Pra ver aqui o canto do mapa. Três, dois, um. Vai! Vai, Saiu! Uma vez. Falou duas vezes já. Sério, eu odeio isso que a Mihoy faz. Eu odeio. O mapa tá aqui, não pode olhar. Não dá pra ver quase nada aqui. Vamos subir aqui. Nesses cantos aqui de Llewé, acho que dá pra ver melhor. O que tem pra lá. Ah, tá bom. Acho que aqui é o melhorzinho que dá pra ser. Isso aqui talvez já seja fontaine, só pra vocês terem uma ideia. Eu acho que isso aqui é celestia. Não sei porquê. Essa montanha voando, eu acho que é celestia. Oxe. Isso aqui é celestia não. Isso aqui é outro negócio. O que é isso? Caramba, descobriu uma coisa no mapa. O que é isso? É uma nuvem? Desse jeito, com essa cor. Mas só tá limpo. Não tem nuvem nenhuma nele. Caramba. Vixe Maria. Ilha flutuante, ó. Que ficou pra cá. Aqui é fontaine. Que ela vinha pra cá. Faz sentido fontaine ter ilha flutuante. Parando pra pensar. Montestag teve a dela agora. Llewé tem. Realmente, Shinazuma tem as suas ilhas flutuantes. Por aí vai. Eita, preu. Dois de uma vez? Se eu olhar pro sul, temos menos os PNG de Sumaro. Sul é pra baixo. Aqui, ó. Cês tão vendo? É isso que eu acho zoado, ó. Isso aqui, teoricamente, é uns campos de fontaine. Teoricamente. Entenderam? Dá pra ver alguma pouca coisa aqui. Mas é bem pouca coisa mesmo. Bem pouca coisa. Dá pra gente tentar vir aqui e furar a fila aqui pra esse cantinho aqui do mapa. A gente dá isso aqui bem na beiradinha. Bem na beiradinha mesmo. Tenta furar lá a ilhinha. E tem que ser bem na beiradinha aqui mesmo, porque eu não sei quando é que a Parma vai dar louca. Mas se fontaine vai ter lugar subaquático. Aqui, ó. Um, dois, três, e corre. Aê! Aqui não deixou ir. Aqui não deixou ir. Barrou por causa que tinha uma montanha no meio do caminho. Vamos dar um zen enquanto isso se aproximar. Aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é fontaine. Como dá pra ver, não tá assim tão feio mais. Agora. Aê! Invadiu uma região. Mequicô! Próximo lugar antes que eu morra. Olha só. Mequicô! Só mequicô. Falou, vá se lascar. E mequicô. Aqui também há uns cantos de fontaine aí que dá pra gente dar umas olhadas. Por aqui, acho que não dá pra escalar isso aqui. Então, aqui nem adianta vir. Mas aqui adianta. Esse canto aqui adianta vir. Meio chatinho de chegar, mas adianta sim. Complicado que é impossível da gente ver as coisas aqui do mapa. Vou dar o que vocês... Pronto. O legal disso aqui é que some essas coisas aí de filtro vermelho. Nuvem. Árvore. 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 Aquela nuvem lá, acho que eu achei que era alguma coisa. Ela ficou mais maior. Ficou mais parto. Nuvem, nuvem. É, nada aqui. Tem que dar um jeito de escalar isso aqui agora. Tem que jogar uma conquista só por subir até aqui. Só pra vocês verem um pouquinho como é que tá. Aqui as árvores já tá um pouco mais bonitinhas. A textura não tá assim tão mais bonitinha aqui desse pedaço de fontaine. Isso aqui é a Toca de Storm Tower, pra quem não sabe. Aqui ó. A Toca de Storm Tower tá aqui. Aqui a espinha do dragão. Aqui a espinha do dragão. Aqui. Essa aqui é a nuvem. Isso aqui é a nuvem também. Isso aqui é a nuvem. Ixi Maria, não me diga isso, por favor. Eu não quero... Eu não quero acreditar de que a Alice vai ser igual a Nahida. Eu não quero acreditar. Quero acreditar de que a Alice vai ser igual a Lisa. Igualzinha a Lisa. Aí eu gosto. Aí eu curto. A comida pra ver por aqui não tem lá grandes coisas. Eu queria saber por que esse pedacinho do mapa aqui eles não liberam logo. Tem só um lago ali, pelo que eu tô vendo. Parece que tem um lago. É, lógico que tem um lago, né? A cultura são daqui, né? O gênio. Vamos dar uma de saiu. Aqui ó. Tem até um caminhozinho feito aqui. Vamos dar uma saideira de saiu aqui. Ver o que tem aqui pra esse canto. Vambora. Mano do céu. Ela nem tá deixando eu andar direito aqui. Me quicou. Me quicou de novo. Acho que já deu, né?